Hoje aqui no Minecraft eu vou mostrar pra vocês as novas fusões do B.O.M.I.Trix aqui dentro do jogo. Mano, sim, esse B.O.M.I.Trix aqui tem várias fusões novas que nunca foram vistas antes. E pra me ajudar eu vou mostrar o B.O.M.I.Trix, tô ali ó, com aquele ali ó, com aquele ali ó, o Alex Bot. Oi Alex, como você tá, meu querido? Tá bem? Oi, tudo bom? E aí, meu querido? Pensei que eu ia ficar no vácuo aqui, entendeu que você não ia falar oi pra mim? Não, que eu ia afetar pra essa abertura, aquela... E aí vai ficar... Mas enfim, Alex, hoje, meu querido, a gente tá com esse B.O.M.I.Trix aqui que a gente tem dentro do Minecraft, dentro do Pocket Edition. E mano, esse B.O.M.I.Trix aqui, gente, ele é muito legal. Muitas pessoas devem até falar, ah, eu já vi todos os aliens que estão aí. Mas não, esse B.O.M.I.Trix aqui tem muitos novos aliens. Ó, eu vou abrir aqui só pra vocês verem que mano, a gente já começou com um aqui ó, muito top. Tem outro aqui, mais um Next mano, tem mais... Ou, tem dois Next, Alex, pra você ver o tanto que você tem. Que isso? Dois Next. O que eu me lembro era doze. Sim, era só... Era oito, nove, dez... Era doze, era doze no máximo. Doze no máximo de aliens, entendeu? E esse aqui tem mais de três hotbar de aliens, de fusões, que o pessoal criou, entendeu? Achando que seria super legal, beleza? E eu vou mostrar todinha pra vocês hoje. E a primeira fusão já é bem legal, que vocês viram ali, não sei se perceberam. Mas é a fusão de quem? De quem? Do feedback com o acelerado. Pou! E aí? E aí? E aí, pedaço do aclão ainda, cara. Tá vendo aqui? É o aclão do acelerado e o feedback junto. Porém, gente, é que essa onda aqui, ela tá em beta, entendeu? Então, meio que ela não tem poder de velocidade, não tem poder de trovão, entendeu? Então, meio que fica, é, meio que bugadinha. Eu não sei se ela tem aqui, ó. Tá vendo? Aqui nem, nem aqui tem pra gente poder usar. Então, vai ser um pouco complicado. Mas não tem poderes, não? Tipo, habilidade? É, porque tá em beta, tá em beta ainda. Mas, cara, imagina o acelerado com o feedback, né? Que é um alien super rápido com um alien elétrico. Usando raio até umas horas. Nossa, mano. Muito top. Gostei, gostei. Incrível. Ia ser top demais. Vamos ver aqui a segunda fusão, ó. Vamos ver aqui a segunda fusão. E qual é a fusão e... Frio fato. Ah, não, velho. Fogo fato com friagem. Mano, sabe o que parece? É o Supremo, só que é muito, tipo, detalhes de verde. Parece, né? Parece o friagem Supremo, só que os detalhes de verde. Mano, esse aqui tem um poderzinho até que é de voar, né? Pelo menos ele tem o poder de voar. Pelo menos isso, né? Ai, não consigo voar direito. E temos aqui também a invisibilidade, né? Temos a invisibilidade. Ah, velho. E a gente volta aqui ao frio fato de novo. Cara, o frio fato, que é o friagem com fogo fato, né? Que tem poderes de fogo e de planta. E o friagem tem poderes de intangibilidade, voar, congelar. Então, o frio fato, é, deve ser poderosaça, hein, mano? Mano, eu quero ver esse equipamento. Frio fato, caraca, mano. Imagina ele ter usado isso num desenho que não usou, infelizmente, né? Porque no desenho ele usou bem pouquinho. Ele usou o Atômico X, usou o Glutonzão, o Enomogosma, 4 Anormossauro, o... como que é? O Diabretis com Ultra T, o Diabretis T, né? Eu acho que é Ultra Diabretis, na verdade, que se fala. Então, ele usou bem pouquinho. Eu acho que no máximo 6, beleza? Então, vamos ver aqui agora o próximo, que é o... Gente, mas ele adicionou... Mentira, mentira, mentira. Mega Óleos com chamas. Mano, esse óleo já é forte, mas com chama ainda, velho. Caraca, mano, pra quem não sabe. O Mega Óleos, ele tem vários olhos espalhados pelo corpo. E com esses olhos, ele solta 3 tipos de laser, se não me engano. O laser verde, de dano. O laser de fogo e o laser de congelamento. Não sei se você sabia disso, Alex, mas ele tem esses 3 poderes. Sim, o Mega Óleos, ele é bem poderoso por causa disso, mano. E tá com chamas, né? Que é puro fogo, né, mano? Então, muito top, gostei. E aí, Pé? O que você tá fazendo aqui atrás? Mano, eu tô vendo aqui porque eu sou poderosa. Eu tenho vários olhos. Então, o que eu tô fazendo? Ó, tô aqui, eu tenho de costas, vai. Vamos ver. Shift, shift, shift. Ahn... Olhou pra mim, pulou pra trás. Vou embora daqui. Tá vendo? Tá vendo? Mega Óleos. Enfim, vamos aqui pro próximo, Alex. Ó, o próximo aqui é o... Dima... Como que é? Dima Jato. Diamante com arraia jato. Caraca, que louco. Que puxo feio. Ah, é? Não tem mais zero pra você ver? Tá uma dano aí? Dá muito dano? Será que dá muito dano esse trem aí? Mano, não sei. Mas é porque tem beta, né? Isso que é ruim, mano. Não dá pra saber. Vamos ver. Ela tá muito em beta, então tá um pouco bugado. Dá muito dano? Nossa! Com o coração! E aí, vai! Dima Jato aqui, meu filho. É o arraia jato com pele de diamante. É rápido também. E é rapidão. Pra quem não sabe, gente, o arraia jato é o alien mais forte do homem. Ó, ele é o alien mais rápido do homem de 3, né? Rápido. É o alien mais rápido. Ele é mais rápido que o XLE8 e acelerado. Então, meu querido, o arraia jato é bem poderoso e ainda mais com o diamante, que é um dos aliens mais fortes do Ben 10, né? Então, olha que top essa fusão. Não gostei. É rápido, velho. Eu acho que seria muito poderoso. Ó, o próximo, que eu já tomei um spoiler aqui, é o gosma Beck. O feedback com o gosma. Olha aí! Gente! Esse aqui, o Alex gostou. Esse aqui é o alien instrutível. Sim, mano. O Alex gosta do gosma demais, gente. Pra quem não sabe, não sabe só o gosma. Vem cá, meu filho. Vou notar. Ainda mais com o feedback. Olha o feedback. Caraca. Ô, tinha que ter poder, né, velho? Tinha que ter poder aqui pra gente poder usar. A mistura de gosma com raios. Então, mano, ia ficar muito, muito top. Ó, vamos descarregar aqui agora, que o próximo é o Enomo Aranha. E o Enomo Sauron com o Macaco Aranha. Pô! Mano, ele é baixinho, mano! Mano, ele é pequeno mesmo! Ele é do seu tamanho! Ele é baixinho, ele é baixinho! Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, meu Deus, pulo um tal. É da sua altura mesmo! E aí? Eu sou o Enomo Sauron com o Macaco Aranha. O que é isso aí da hora? O quê? Se ele pegasse, ia dar o do Supremo. Aquelas meio que garrinhas, sei lá. Que as outras bonzinhas, sabe, atrás? Não é assim, o Macaco Aranha Supremo, né? Sim, mas tipo, deixar assim, só que com as pazinhas atrás. Mas eu curti esse Macaco Aranha aqui, porque, mano, ele meio que fica muito forte, entendeu? E tem uns poderes de aranha. É meio que essa fusão aqui, seria o Macaco Aranha Supremo, né? É meio que o Macaco Aranha Supremo é não gostar normal. É, só tem os pezinhos atrás, né? Que os pezinhos que ficam ajudando, sabe? Sim, então. Mano, muito top, gostei. É uma fusão bem legal pro B.O.M.N.Trix. Gostei pra caramba, eu gostaria também. Vamos vir aqui à próxima, vamos ver. E é o Pior X! Ah, não, velho! E aí, eu sou o Pior X! Ah, não, Pedro. É, você olha pra ocasião. Eu sei porque seja forte, né? Bate em mim, rapidão. Mano, o Pior X! É tipo assim, antes de eu bater pra gente tirar essa dúvida... Gente, pra quem não sabe, o Pior, que é o Alien, um dos Aliens piores do Omnitense, ele não é o Pior, é meio estranho, mas ele não é o Pior Alien, né? Porque o Pior Alien é o Aquatruta, que não faz nada. E o Pior, pelo menos ele tem super resistência, né? Ele não perde pra nada, ele não toma dano pra nada. Então não tem como vencer ele, só que ele sente a dor ainda. Então, se ele levar um soco onipotente, ele vai sentir a dor, mas não vai perder, entendeu? Não vai desmaiar. Não vai morrer, né? Sim, não vai perder, entendeu? Então, o Pior tem essa vantagem. Só que o Alien X, ele é o mais poderoso de todos, então... E aí? Gente, eu pensei que esse negócio não ia dar dano, cara! Pior X! Oi, ele é bonitinho, hein? Ai, Pior X, bonitinho. Ah, é o Pior X, bonitinho. Ah, é o Game Mod, né? Ah, é o Game Mod, né? Game Mod, zero. Pode dano? Não pode dano, né? Ah, eu pego o nano, pego o nano, pego o nano. Você pego... Ah! Cara, você é forte. Mano, eu sou muito forte, caraca! Mano, o Pior X é uma fusão bem forte, hein? Pra você. Vamos pro próximo, ó. A gente tem aqui o Diamanto. O Diamante com Armato! O Armato! O Armato já é forte por causa de ser... Mano! Gosta de minerar, gosta de ser muito forte. Ainda mais que o Diamante, que esse bicho já é forte. Mano, o Armato, gente, pra quem não sabe, ele é um tatu, né? Então, esse alien aqui, mano, ele pode escavar, ele pode fazer terremotos, ele pode fazer muitas coisas. Além de ter uma resistência e uma força muito grande. Muito forte, muito grotesca. Então, mano, ele é um alien bem poderoso. Mas Diamante, que nem vou falar, é quase a mesma coisa, só que não pode fazer terremotos, né? Porque o Armato, ele tem meio que essa, sei lá, esses tremores no braço, ele fica no chão e faz terremoto. Mano, muito top! Gostei, hein? Todo mundo inteiro! Usaria essa fusão aqui, hein? Usaria pra caramba, mano. Usaria toda hora, hein? Nossa, mano. Tá, vamos ver que o próximo é o Estrela X. Estrela Polar com alien X. Caraca, combinou, hein? Combinou? Combinou, ficou muito legal. Pena que ainda se escondei eles. Eu ia chamar de alien X. Esse aqui? Aham. Esse que combinou pra caramba, mano. Muito legal. O que é o Estrela Polar, que como que é? Ele meio que mexe em metais, né? Tudo mais. E o alien X, que eu vou falar pra vocês, é o alien mais poderoso em 10, ele pode fazer qualquer coisa, até recriar o universo, ele for explodir do universo, entendeu? Então, o alien X é o mais poderoso. Mano, todos os aliens que estão fundidos com alien X vai ser poderoso. É o alien X. Gente, mas sei lá, sei lá, de regeneração e tirar a força, sabe? Mano, sei lá. Vamos lá, desarregar aqui. E vamos ver o próximo, Alex. Vamos ver o próximozinho aqui, meu querido? Porque tem vários aliens aí pra gente ver. Eu não sei o que é, velho. N.R. Croma. Cromático. Cromático com N.R.N.G. Caraca. O cromático já é forte, mas o povo continua de lava, né? Então é mais cromático. Mano, e o N.R.N.G. também é muito poderoso. Só que, tipo assim, o N.R.G. ele é meio que nerfado por causa dessa cápsula que ele fica, né? Essa prisão. É como uma prisão, né? Com força assim, né? Se ele sai dessa cápsula, gente, ele é uma bomba nuclear viva. Então, imagine dentro dele, Alex. Aí ele consegue sair? Peraí! Pensando bem, essa fusão é muito boa! É, tipo assim... Não! É como da prisão, mas... Não, Alex! Não é isso! A questão é o seguinte... O N.R.G. na forma dele normal, de pele, ele é matéria nuclear pura, né? Então ele tem muita energia e muita luz. Tipo assim, é uma luz muito forte, você não consegue nem olhar pra ele, entendeu? E o cromático... Caraca, eu fosse um deus mesmo! Como fosse um deus! Sim, e o cromático, ele fica mais forte quando tem mais luz! Gente, que combinação! Entendeu? Então vai ficar muita luz! Caraca, ele vai ter poder infinito! Literalmente! Mano, essa fusão é uma das mais fortes! Essa é uma das melhores! Caraca! Eu queria ver! Eu queria ver fora da armadura, pra ver como que seria! Queria ver fora da armadura, mas não tem, infelizmente! Eu queria muito ver! Não tem, mano! Enfim, temos aqui também... Ecosauro! Eu sou o Ecosauro! Eu sou o Ecosauro! Mano, porque ele não tem poder? Eu quero multiplicar! Nossa, Pedro... Eu queria multiplicar! Sabe o que ele parece? Ó! Lá, véi! Lá, véi! Ele parece que é esparou, véi! Só que... Fica aí, do que mais é, pra você ver? E aí... Fica, fica! Tá vendo? O Ecosauro aqui, meu querido! Ecosauro! Oh! Mas o Ecosauro... Esse cara é muito forte! Então, mas tipo assim, ele fica muito baixinho! Ele fica do seu tamanho! Mano, ele fica... Oh, mas da hora, hein? É a cutiquinha, a cutiquinha, a cabecinha! Mano, muito da hora! Porque, tipo, pra quem não sabe, gente, o Ecosauro é o meu Alien favorito, né? Na versão suprema dele também é o meu Alien favorito, então... Eu já gostei pra caramba, mas é só fuzaquinho, velho! Mano, apoia! Mas o negócio é muito bom! Muito da hora, véi! Eu não sei se é coisa minha, mas eu gosto muito desses aliens que tem sonoros! Porque, tipo assim... Do Força da Energia pra cima, o meu Alien favorito é a Cueco, entendeu? Mesmo não sendo mais poderoso e tudo mais, ele é o meu Alien favorito! Só que no Ben 10 clássico, é o Lobis Ben! E os dois tem poderes sonoros na boca, então... Verdade! Sabe o que? Eu acho que eu gosto desse tipo de negócio! Mas tudo bem, ó! Armato T! Mano, com o Ultra T! Caraca! Bom, ele devia ser mais Warp Pro que o Ultra T! E quando ele entra em máquinas, uma coisa assim, né? Ele deixa mais turbinado, ele bufa, né? Deixa mais bução, né? É uma fusão legal! Só que eu acho que não é tão boa assim, tá ligado? Não seria tão útil! Porque, tipo assim, a fusão do Ultra T com o Diabredes é incrível! A fusão do Ultra T com o Macisenta seria também incrível contra o Macisenta! Que é inteligente e tal! E o Ultra T, quando ele vai em tecnologia, ele fica... Ele bufa a tecnologia, entendeu? Então, é uma fusão bem incrível! O Armato... Será que ele bufaria? Tipo, deixa muito mais forte? Não! Não! O Armato é uma armadura, então bufaria ele, entendeu? A única coisa que o Armato ganha aqui, eu acho, é a opção, né? De bufar, mecânicas e tudo mais! Mas, além disso, laser nos olhos, né? Que ele tem um laser verde daí que o Ultra T solta! Que o da TT, né? Verdade! Mas não é uma fusão tão boa! Não é uma das melhores, mas é bem legal! Agora, gosma e o Ultra T... Gosma e o Ultra T? Não faz nenhum sentido! Não tem nenhuma conversão tão boa pra mim, na minha opinião, não! Eu também não! Eu acho que, tipo, sim! Porque é a mesma coisa! Um gosma e o Ultra T é a mesma coisa! É a mesma coisa do Ultra... É meio que o Ultra T... É... Nerfado, né? Porque agora ele precisa dar uma macinazinha aqui em cima! Não, essa aqui é a pior! Não, essa aqui é a pior! Ou parece que ele fica gosma, tipo... Essa aqui é a pior! Mesmo sendo bem legal, é a pior fusão! O que é que é isso? XLR... XLRG? Não, deixa eu ver o nome dele! O que é o nome dele? O que é o nome dele? O que é o nome dele? XLRG! XLRG! Ah, entendi! XLR8! Com um NRG! Com um NRG? Mas parece uma mato ao mesmo tempo? Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Ai, que bonitinho! Amassa! 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 Ele sai? E aí? E aí? Pedrão! Caralho! Olha o conceito dos olhos! Olha os seus olhos! Mano! Toma, cadê? Ah! É o joinha pequenininho que toma na cara! Ah! Mano! É o joinha pequenininho! É estranho, mas legal! É estranho, mas bem útil, cara! É bem forte até! Eu gostei! Se eu tivesse poderes, se eu tivesse poderes, seria incrível! Nossa! Os poderes, seria muito forte, cara! Mas tudo bem! Última filhinha aqui de negócios, deixa eu colocar TG aqui rapidão! Hora, dia, beleza, coloquei! Friagem X! X! Esse é poderoso! Esse é poderoso! Mano! Que alien é esse? Mano! Tipo assim, o personagem deve tá falando! Pra que que vai fundir o alien X que já pode fazer tudo aqui o Friagem? Pode fazer com o alien X! A questão é o seguinte, mano! Depende! Quando o Biominitrix funde o DNA... Não, não é depende disso! Só que é o seguinte! Ele realmente faz! Só que... Não! Ele também faz isso! Ele pode fazer qualquer coisa, Alex! Só que é o seguinte! Com a fusão, o Ben 10, eu acho que ele consegue controlar o alien X, entendeu? Porque, sem a fusão, ele tem o Bericus Acereno, mas com a fusão, eu acho que ele nem precisa disso! Então, eu acho que meio que limita os poderes do alien X, lógico, né? Não fica onipotente, inocente, mas pega um pouco de poder, né? De resistência, ataque, então fica bem poderoso! Mas tá aqui o Friagem com o alien X, cara! E meu Biominitrix... Uau, mas ficou mó da hora, mano! Ficou mó da hora, mano! Ficou mó da hora! Calma, eu tenho que pegar outro Biominitrix, eu acho! Calma, deixa eu pegar aqui, ó! O LRX Gosma e vou virar ele aqui! LRX Gosma? Caraca! De Majato! Vou virar o de Majato! Caraca! Majato, ele já viu! Eu acho que pulgou, eu vou ter que pegar outro, vou ter que pegar outro aqui! Cadê? Ahn... Cadê? Vou pegar o Give aqui, porque pulgou e não veio o meu Omnitrix! Give, preto... Cara, mas da hora eu gostei de algumas! Nossa, eu adorei... Acho que eu adorei duas vezes entre esses dois aí! Mano, eu gostei pra caramba dos Alex que eu vi até agora! Tudo bem! Abri aqui o Omnitrix e agora vamos ver os próximos, Alex! Friagem X já viu! Já foi? E agora o próximo é LRX Gosma! Por quê? Mas Gosma é verde e ele tá totalmente fofo, olha! Mano! Eu achei legal até essa fusão! Eu fico imaginando isso no desenho! Por quê? Quando o XL8 é muito rápido! E alguém gosta dele em cima ali, em cima da cabeça dele, fica assim que depois... É verdade, eu não consigo acompanhar, véi! Por quê? O pior que tá chegando, o pior que tá chegando, peraí! Tá complicado, véi! Mano, mas pensando bem, é uma fusão bem legal, né mano? Porque essa maquinazinha aqui, ela não é tão lenta assim não, entendeu? Eu acho que ela consegue acompanhar sim, só que mano... Consegue acompanhar, mano? Muito top, porque eu gosto, mas ele pode voar, ele pode fazer um monte de coisa, então... Isso aí seria bem legal, mano! Acho que você é muito veloz, hein? Sim! Eu não sei, eu não sei se ele é rápido no ar, entendeu? Eu acho que não seria tão rápido no ar, mas é bem legal também a fusão, ó! Vamos pra última filhinha aqui pra gente finalizar o vídeo já? O Wolf X! O Wolfsbeck com Alien X! Que Alien... Que bonito, velho! Mano, é tão velho! Me apaixonei! Caraca, mano, que louco! Gostei, hein? Tem aqui atrás aqui, velho, tipo... Mano, o pelo dele é branco! É, é o pelo dele! Caraca, mano, que louco! Gostei, hein? Gostei pra caramba, gostei pra caramba! Tem muita adição na poder, velho! O quê? Tem muita adição na poder! Nossa, tem mesmo, hein, cara! Ó, o meu bugou aqui, ó, acho que eu vou ter que tirar aqui... Deixa eu tirar isso aqui... Descarregado... Pegar o Biominix aqui de novo... E vamos passar aqui pra gente pegar a última fileira, né? Que é... Cadê? 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 Ué, cadê o... Ah, já tá aqui já! Já tá aqui já! Friagem X, LRX Gosma, Wolf, X, NR Gosma! Esse é estranho! Nossa... NRG com Gosma! Mano, ele é literalmente fufu branco, velho! Então, tá estranho, né? Só que tem o seguinte... Ué! Eu pensei que era pra sair da armadura, não saiu da armadura, calma! É só o Biominix bugado! Ah, não tem como sair da armadura... Ah, não! Eu pensei que... Oh, mas olha ali! É a navezinha em cima! Ah, é verdade! Isso aqui em cima, aqui, ó! Que louco! A navezinha fica em cima de sua cabeça, fecha! Tá, tudo bem! Um pouco estranho, mas legal! Um pouco estranho, mas legal! Cadê o Biominix? Cadê o Biominix? Biominix? Mano, meus negócios sempre bugam, então eu tenho que descarregar aqui... Cadê? Ai, virei esse querer! Opa, virou aí! Beleza! Next, next, beleza! Ah, Enomorat! Boom! Esse é da hora! Esse é da hora! Imagina a força desse trinho aí, velho! Imagina a força! Lucha, lucha! Porque o Zan já é forte! O Zan já é forte! Pera aí! Ah, não matem o Hit, não! Não matem o Hit, não! Devia ser um pouco, pode ser forte! Deixa eu ver! É, não matem o Hit! Dois crofins! Dois crofins! Caraca! Mano, eu pensei que essa fusão seria mais forte! Mas cara, Enomorat deve ser da hora, né, mano? Ele tá na versão do Dati! Rasca! Ele fica falando meio que... Sim! Como que é o nome? Mexicano, né? Então, mano, que da hora, velho! Gostei! Não gosto muito do Dati com roupa e tal! Prefiro sem roupa! Mas tá aqui o Dati com Anomossauro! E o próximo, eu vi ele ir pro relance! E é o Rat com Alenx! Olha isso! Caraca! Caraca! Mais um que eu gostei! Esse aqui é forte! Faça o meu favor! Esse aqui é forte demais, mano! Mano, esse... Olha aqui! Faça o meu favor de novo! Mano! Que top! Eu gostei, hein! Gostei pra caramba! Vamos ver aqui os dois últimos! Cadê? O último, na verdade, né? A... Fantasmat com a Raia Jato! Olha isso! Ficou legal! Não! Ficou legal! Vai! Não rir, não! Não rir, não! Não, mano! Pode rir! Ai, eu sei... Tem um chifrão, um olho só! Não entendi pra eu rir! Mano, é porque o Fantasmat só tem um olho! Mas tem um olhinho ali, velho! Então, mas é isso mesmo! E o Arraia Jato! Eu gostei dessa fusão, hein! Ficou bem legal, mano! Mas ficou rápido! Ele quis voar! Então! Não tem poder! Pra gente saber! Mas, logicamente, acho que vai ficar rápido a gente poder voar, entendeu? Mas ficou bem legal! E, mano, comenta aí! Dê essas fusões aqui qual foi a sua favorita, mano! A minha favorita foi essa aqui, gente! Ó, a minha favorita! Cadê? Cadê? Deixa eu passar aqui! Ah, tá aqui não! Ah, aqui não! Armato não! Cadê? Essa aqui! Essa foi a minha fusão favorita! Essa aqui, mano! A minha! Claro! O meu foi o Gosma com Feedback! Gosma com Feedback! Sabia, mano! Muito legal! E o segundo foi o pior! O segundo pra mim foi esse aqui, ó! Cadê? Esse aqui, ó! O segundo pra mim foi esse! O Eko Eko com Enorossauro! Para mim! O pior! Pra mim é o pior com o Aleixão! Muito bom, velho! Gostei também! Mas, enfim, a gente comenta aí qual que foi as suas melhores, entendeu? Versões aqui de fusões! Eu gostei pra caramba de todas, né? Mas sempre tem aquela melhorzinha, como eu falei pra vocês, beleza? Passa no canal do Bacate! E o Adam também vai estar na descrição pra você poder baixar, beleza? Oi, Pedro! Pera aí! 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 O like vai estar na descrição, beleza? Então passa lá! E o canal do Criador também, beleza? Pra dar um apoio pra ele, pra ele poder continuar fazendo mais fusões! Imagina, tipo, Gigante com Diamante! Gigante com o Alien X! Ahn... Alien X! Fudido com... Massa Cinzenta! Imagina! Mano, seria da hora, velho! Seria muito louco, mano! Estou pensando aqui em muitas transformações! Gigante com o Alien X! Imagina! Seria muito louco, mano! Mas, é aí, gente! Até amanhã! Às 8 horas! Valeu! Falou! E feedback acelerado! Continuando aqui! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí?